Aaaaaaaaaaii caramba! Música de encerramento Ela estava f... Música de encerramento Música de encerramento Música de encerramento Arthur Melo Mano, dá-lhe um parkour Parkour está escrito errado aqui, cara Mano, dá-lhe um parkour no sofá de novo Ué, 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 ué Lipe do Santos Quebe um Ivo na testa da sua mãe Que porra é Ivo, velho Jairon Garcia, você pretende chegar a quantos inscritos no Youtube? Mande um salve pro canal Loucuras Total Um salve pro canal Loucuras Total do... Jairon Garcia Tamo nóis Eu já ia falar tamo nóis, velho Que porra é tamo nóis, velho Tamo junto Sei lá, velho, bastante Vinicius Maggione Pula na parede Caralho, ai meu ombro Ai, meu ombro Ai, ai Ai, ai, ai Doeu, doeu Fernanda Vicente Como teus pais e amigos reagem aos seus vídeos no Youtube? Manda um oi pra mim que eu te pago um salgado Um oi aí pra Fernanda Vicente Tamo junto Passa o salgado agora, caralho Bom, meus amigos e meus pais me apoiam e tal Nos vídeos e tal No começo era um pouco estranho pra eles Mas agora eles já estão mais acostumados Tá mais de boa Mariel, que R.O. que faça nove desafios de ovo Cru Lucas, acho que E Não, não, não Só tudo louco Tu é lindo Obrigado Não sou nada Lindo, olha essa linda Lucas Fagundes Nem pra ser uma menina, velho Nem pra ser uma menina Tá louco, tá louco Mostra sua irmã de novo Fala galera, meu nome é Naciele Sou irmã do Mariel Tudo beleza? Perce a trindade Come uma colher de café Isso aqui tem um cheiro tão bom, velho É, mas eu acho que comer não vai ser tão bom assim, né Bora lá de uma vez, né Produção da colher Tem que comer, Naciele, tu acredita? Naciele, traz água, traz água, traz água Traz água Gosta aí Ô, gosto ruim do caramba, velho Nunca mais como isso na minha vida, velho Não, a partir de hoje eu nem tomo mais café Leonardo Rocha Qual câmera você usa? Manda um salve Um salve pro Leonardo Rocha Tamo junto, cara Tamo junto Eu uso uma Canon PowerShot SX-170IS Me perguntem isso toda hora, velho Sério Toda hora tem uma pessoa perguntando, cara Tá aí agora Vê se para de perguntar Leonardo Oliveira Samu Samu Seu cu Lucas Casulo Olá Olá, velho Como é que vai a vida? Tudo bem? Não, teu cachorro tá bem? Tua avó Tua avó e teu cachorro tá bem? Não Se tiver bem, tá tudo bem Se tiver bem, tá tudo bem Não Eu filosofei agora Eu filosofei agora Te desafio fazer o máximo de flexões que conseguir Música Nossa, isso dói pra carai Tô muito gordo pra fazer isso, véi Tô muito gordo Vitor Araújo Falar casa suja, chão sujo, rápido Casa suja... Fala direito Fala direito Casa suja, chão su... Casa suja, chão su... Casa suja, chão su... Não dá, cara, não dá Casa suja, chão sujo Chão sujo, chão sujo Eu falei, cara, eu falei Não dá, não dá Sou merda Mayan Borger Eu acho que é assim teu sobrenome Mariel, desafio você lamber ou cotovelo Ai, não dá Nossa, tá aguentando no braço, cara Ai, meu braço Ai, meu braço Ai, meu braço Meu braço Meu braço Falhei de novo, cara Eu falei de novo Gabriel Marques Meu pai Jarbas O meu pai O meu pai Não acredito, meu pai Meu pai Não acredito numa coisa dessa Gabi Monteiro Como você consegue responder essas perguntas idiotas? Eu não sei também, velho, eu não sei Tem umas perguntas aqui que... Meu Deus, velho Meu Deus Vocês mandam cada merda de as perguntas que, olha, é de se apavorar Fernanda Botelho Qual a coisa mais infantil que você já disse? Manda um beijo pra mim Um beijo pra Fernanda Tamo junto Eu acho que foi a vez que eu falei pra minha irmã que se ela não desse um pedaço da bolacha dela Eu ia tacar fogo em todos os brinquedos dela Quanto é um mais um? T... Pera aí Um Eu tenho um Eu boto mais um, né? Um é igual a mais um Pera aí Um mais um Não, não acho que é Um mais um 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 mais um Um mais um Como é que é mesmo? Um mais um, né? Um Um mais um Mais Mais Não é menos, é mais Mais Um Mais Mais um Mais Mais um Um mais um Mariel, qual é o seu nome? Os caras tão me tirando, velho Os caras tão me tirando Sai daqui, cara Sai daqui Ó, sai daqui Ó, Zidane, cara Zidane Bom, galera Então esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado E se você gostou Deixa um like Se inscreva no canal Que isso ajuda demais Vocês não tem noção E também não se esqueça de curtir a fanpage do canal Que vai estar na descrição do vídeo E se você quiser mandar perguntas para o próximo Mariel Responde Vai na descrição Que vai ter meu S Que você vai lá e manda sua pergunta Ou também Vai no meu Facebook Me adiciona lá no Facebook Que quando tiver Mariel Responde Eu vou pedir perguntas Aí você vai lá e manda sua pergunta Desafio Teve muitas perguntas mesmo Nesse Mariel Responde Então não deu para responder todas Teve mais de 100 perguntas Eu acho Mas então eu acho que é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui É isso A MOTHAFUCKIN' REBIT